A Câmara de Vereadores de Farroupilha realizou a soleridade para a outorga do título Professor Emérito de 2010, na noite desta terça-feira. A distinção, que a partir de agora será anual, foi entregue pela primeira vez a professores da rede municipal, estadual e particular. Os nomes foram indicados pelo Conselho Municipal de Educação, que levou em conta critérios como a dedicação e a contribuição para a melhoria da qualidade no ensino. Seis professores foram congratulados. Silvana Mara Silvestri, em Brustolin, que trabalha na Escola Municipal Nova Sardenha. Márcia de Oliveira Andrade, professora de Educação Infantil. Elza Mônica Bonito Basso, professora de Línguas Estrangeiras na Universidade de Caxias do Sul. Isabel Cristina Colonhesi Canzan, educadora da Escola de Caravaggio. Humberto Tasquim, professor de artes indicado pelo Colégio Estadual Farroupilha, mas também leciona em outras escolas do município. Verônica Maria Radaeli, de 82 anos, recebeu uma homenagem especial por representar um modelo de dedicação e competência na docência. 48 anos foram dedicados ao magistério. Obrigado. 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 Obrigado.